Oi, vamos lá, Karen e Fabiane. Olha, beber vinho já é uma delícia. É melhor ainda quando temos bons motivos para isso. Você sabia que a bebida pode fazer bem à saúde? Claro que se for ingerida com moderação. É isso aí. Só que pra isso, pra escolher um bom vinho, tem gente que acha que escolher um bom vinho é um bicho de sete cabeças. Mas a gente vai te mostrar a partir de agora que não é não. Ah, e isso também não quer dizer que você precisa gastar uma fortuna numa garrafa de vinho. Quer ver só? A bebida dos deuses faz muito sucesso aqui entre nós mortais. Aliás, em épocas de frio intenso, ela tem sido bastante lembrada. Vinho e frio é combinação perfeita. Tão perfeita que é só a temperatura baixar que automaticamente... As vendas aumentam. Você pode encontrar vinhos de todos os preços e todas as qualidades. Então, vinhos mais simples, um pouco mais baratos, vinhos medianos e até vinhos de bastante qualidade com um preço um pouco mais alto. Os preços variam de R$ 5 a R$ 400, ou seja, tem sim, a todos os gostos e bolsos. Neste supermercado, por exemplo, são 750 rótulos de ao todo 14 países. Com tantas opções, se a dúvida é como escolher o vinho certo para harmonizar com o prato, bom, é bem simples. Pratos leves, tipo peixes, vinhos brancos. Pratos mais pesados, como carnes, massas, vinhos tintos. De preferência das uvas Merlot, Taná, Capernet Sauvignon ou Sirrá. Ah, e uma coisa muito importante também, saber a diferença entre vinho reserva e reservado. Reservado, vinho simples. Reserva já tem um vinho um pouco mais elaborado, um pouco mais encorpado, vamos dizer assim. Mesmo diante destas dicas, se você tiver dúvidas, procure um supermercado que te ofereça, além de boas opções, um consultor para te auxiliar na escolha do vinho. Aqui fica diariamente um sommelier, altamente treinado e capacitado para aconselhar qual vinho vai com aquilo. E normalmente, ele olha para o carrinho do cliente, vê o que o cliente está levando e já associa o vinho correto à compra que o cliente está fazendo. Ah, e já que o assunto é vinho, não dá para perder a oportunidade de falar que, além de ser uma delícia, essa bebida, consumida com moderação, claro, também pode ser uma grande aliada da sua saúde. O vinho, sem dúvida, é o melhor de todas as bebidas, porque é o que realmente mostrou mais benefícios para a saúde, principalmente para a proteção do coração. É verdade que ajuda a combater o envelhecimento? As substâncias antioxidantes que a gente encontra muito nos vegetais, nas frutas e o vinho, né, o vinho tinto tem bastante, essa substância antioxidante, ela serve como protetora, ela retarda o processo de oxidação, ou seja, de envelhecimento. Viu só? Agora, mais ainda, você tem razões de sobra para saborear um bom vinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.